Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim ensinar o rostinho da Minnie. Eu vou ensinar por partes para a aulinha não ficar muito longa, não ficar cansativa, tá? Então hoje vai ser o rostinho da Minnie, que também é a mesma coisa se você for fazer o Mickey, ó. O rostinho básico onde você quer fazer o Mickey, ou a Minnie. É que hoje na câmera, né? Hummm, esqueci. Tá bom? Ai, ficou muito bom. Gente, tá péssimo isso. Acho que agora vai. Bom, vamos lá. Eu vou usar aqui uma bolinha de 40 milímetros. 40, deixa eu ver certinho. Isso, gente, 40 milímetros. Mas vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem aí, que aqui só eu vou fazer com essa medida, mas é só uma referência. Vocês conseguem fazer ela em qualquer tamanho que vocês queiram, tá? Independente do tamanho da bola, a medida de massa é assim, ó. Tipo, metade do tamanho da bola, tá? Então, sovem bastante. Minha massa hoje tá um pouquinho mais durinha. Façam uma bolinha. A bolinha aqui, gente, tem que ser bem bonitinha, tá? Sem rachadura, porque a gente não vai sobrepor cabelinho e nada. Fez a bolinha, bolinha na palma da mão, empurra a bola de isopor até o final, até vocês sentirem a bolinha aqui. E vem puxando. Diferente dos rostinhos da Elsa, enfim, das outras aulinhas que eu dei, a gente não vai deixar nada gordo, ó. A gente vai vir trazendo essa massa numa espessura onde fica tudo igual, tá? Porque a gente quer que ela fique uma bolinha redondinha. Isso eu acho que vocês estão craques de fazer, né? Porque é mais simples. Quando começa a chegar aqui, ó, eu venho com mais delicadeza. Chega aqui, é aquele passo que eu falei pra vocês. Eu venho e chupo e já fecho com a boca, pra tirar todo o ar da bolinha, tá? Eu fiz aqui, mas vocês não viram. Mas é só pra não ficar com arzinho dentro, pra gente não danificar a peça, tá? Ó, lembra que eu falei que essa parte da mão aqui, ela é mágica, ela é muito útil. Eu venho com essa parte gordinha e aonde a gente fechou, ó, eu tiro toda a marcação, tá vendo? Agora, é só vocês virem, dá um formato na bola de novo, alisando tudo bem bonitinho, tá? Com bastante carinho, capricho, porque é o acabamento que faz a diferença, tá? Ó, a bola ficou bonitinha, coloquem o palito e deixem secar. Eu tenho uma aqui que eu acabei de fazer, nem tá seca também, mas enfim, eu vou usar ela. É... Deixa eu guardar minha massinha preta. Ah, antes disso, vocês podem abrir já a orelha. Então, a orelha, ó, vocês veem e vêem mais ou menos o tamanho, porque o Mickey é bem orelhudo, o tamanho que vocês querem. Deixa eu ver aqui. Um pouquinho menor que isso. Então, dá uma bolinha de aproximadamente dois centímetros e meio, tá? Já tirem duas bolinhas. Eu vou ensinar aqui de uma maneira que vocês não precisam ter o cortador redondo, porque, ó, eu faço com esse... Na verdade, depende do meu humor, viu, gente? Tem dia que eu faço com o cortador e tem dia que eu faço na mão. Essa eu fiz na mão, igual eu vou ensinar aqui pra vocês. Então, a gente vai sovar, faça uma bolinha, venha na bancada, ó, e achate. Vai achatando pra ela ficar gordinha mais ou menos igual. Ó, redondinha, tá? Vamos fazer isso com a outra. Ela fica mais bonitinha até do que cortar no cortador, viu? Só que o cortador é legal pra quando você estiver fazendo lembranças, que é bastante quantidade, aí você vem, abre a massa um pouquinho mais grossinha e vem abrindo e vem cortando. Então, te facilita muito. Ó, tá o mesmo tamanho, né? A gente deixa e reserva, tá? A orelha e a cabeça tem que tá bem seca, tá, gente? Pra... Pra gente trabalhar sem medo. Opa! Ai! Eu acho que eu não tenho massa pele aqui. Ah, não tem. Tá no outro potinho. Ó, a gente vai pegar... Hum, tá grudando. A massa pele. Uma dica legal, viu, de cor de pele, é vocês comprarem a massa pêssego e misturarem com o branco ou com o natural. Eu gosto mais do que a massa pele, cor pele da Fox em si. A pele é muito pálida. Eu prefiro essa massa pêssego, tá? Fica mais delicado, um tonzinho mais rosado, eu prefiro. Ó, a gente vai abrir. Vou pegar minha maizena aqui. Eu não abro muito fininho, tá? Eu abro um pouquinho, ela é grossinha, ó. Ela fica com... Com mais ou menos uns dois milímetros. Agora, vai precisar do cortador. Se vocês não tiverem o cortador, vocês façam uma coxinha e... Achata e depois façam a forma do coração. Mas nessa hora, o cortador fica bem melhor, tá? Ó, no rosto, é mais ou menos esse tamanho. Então, eu venho... Corto... Ó, faço o acabamentinho aqui, que sempre fica um restinho de massa. Então, eu venho, ó, só dou umas batidinhas. Aqui é bem mais... Tem a marcação melhor. Então, eu venho com a estequinha de faca, ó, e abro mais o meu coração. Tá vendo? Opa! Tudo bem? De novo? Ai, fala sério. Vamos lá, gente. Ai, eu preciso de arrumar alguma coisa melhor pra segurar isso aqui. Porque... Tá difícil. Peraí. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Acho que deu, né? Foi. Ai, gente, eu vou arrumar alguma coisa melhor pra não ficar acontecendo isso, tá? Ó, a gente tira a pontinha, tá? Tirei a pontinha. Venho aqui na bolinha. E a gente posiciona, ó. No meio, tá vendo? Venho. Vou tirar esse palito aqui. E aqui a gente só vai... É... Dando uma leve pressionada pra essa massinha ir grudando. Não coloquei cola, porque a minha massinha pele tá mole, tá? Se precisarem, vocês coloquem. Se a massinha de vocês estiverem ressecadinha, coloquem. Porque senão vai começar a levantar aqui, tá bom? Ó. Vem. E é isso. Tá vendo? Ó. Ficou grudadinho. Certinho. Agora, a gente vai fazer o focinho. O focinho, gente, é mais chatinho mesmo, viu? É... Eu miquei eles. Ele parece que é uma peça bem simples, mas... Ele é um pouquinho chato pra fazer o focinho. Eu venho aqui e só vou medir pra ver se é... Isso mesmo de massa. Acho que é muito grande. Acho que tá bom assim. Deixa eu... Eu medir pra vocês a quantidade aqui, ó. Dois centímetros e meio também, tá? De massinha pele. Então, a gente vai sovar... Pra fazer o focinho agora. Do Mickey ou da Minnie. Tá? Bolinha. E agora, a gente vai fazer um rolinho, tá? Então, ó. Eu venho na bancada e faço um rolinho gordinho. O rolinho, pra esse tamanho de cabeça, ó. Ficou com quatro centímetros, tá, gente? De comprimento. Gordinho. Eu venho, ó. É... É como se eu dividisse o rolinho em três partes. Então, eu venho com o meu dedinho aqui, ó. E eu vou rolar pra frente e pra trás, ó. Tá vendo? E do outro lado também. Pra frente e pra trás. Tá? Tá vendo como ficou? Perfeito. Aqui, a gente dá uma achatadinha nessas partes que ficou aqui, ó. Nas laterais. Pra ficar mais gordinho. Com mais... Com mais forminha de bolinha aqui, ó. Tá vendo? Feito isso, a gente vai vir na peça. A gente vai colocar abaixo aqui, ó. Em cima do cortezinho. E a gente vai abraçando essa pecinha aqui, na nossa boneca. Então, eu venho aonde eu já marquei, ó. E vou marcando mais pra ir abaixando, ó. Tá vendo? Aonde eu marquei com o dedo, eu venho aqui, ó. E vou apertando. Vou pressionando essa nossa bochechinha pra baixo, tá? Como se você estivesse refazendo a marcação. Ó. Eu pressiono. Pode ser com bastante calma. Não precisa um desespero, tá? Aqui na bochecha, ó. Eu venho com a palma da mão e vou pressionando também. Porque ela não tem uma bola de bochecha, né? Bola saltada. É uma bola mais retinha. Então, ó. A gente vem com muito carinho. Dando forma. Tá? Aqui, ó. Ficou uma ponta. Então, eu quero que essa bochechinha, ela fica mais em forminha de um quibizinho. Então, eu venho com a ponta dos dedos, ó. Dou uma leve pressionada. Tá vendo aqui, ó? Vou dando uma pressionada e vindo pros lados, tá? Tá? Pronto. Feito isso, a gente vai pegar a estequinha de faca. A metade seria aqui. Então, é um pouquinho abaixo da metade. A gente vai marcar a boquinha, tá? Então, eu venho aqui, ó. E marco. E eu chego com essa boca até a bochecha. Então, eu venho e marco até a bochecha, ó. Dá pra ver? Eu sempre pergunto se dá pra ver, né? Como se eu estivesse dando aula ao vivo, né, gente? Não reparem. Ó, fiz a marcação. Eu venho com o dedo. Dou uma leve pressionada na parte de baixo, ó. Pra baixo, venho com o boleador e vou bolear. Ó, bolear abrindo a boquinha. Tá vendo? Boleei e abri a boquinha pra baixo, tá? Com o nosso pincel super, eu vou vir aqui nas extremidades da boca e vou apertar, ó. É como se eu tivesse... Quem não tiver o super pode fazer com o boleador. Você vem e pressiona, levantando um pouquinho a boquinha pra cima. Certo? Aqui, ó. Se vocês acharem que precisa ficar um pouquinho mais levantadinho, vocês vêm, ó. Só alisando, só com o dedinho mesmo, tá? Olhem sempre. É que fica estranho ainda, porque tá sem o... Tá sem o focinho, né? Agora, aqui, o acabamento fica a gosto de vocês. Se vocês quiserem vir aqui, ó, nessa emenda com o pincel super e sumir com o acabamento aqui, ó, da bochecha, fica bem legal, viu? Nas lembrancinhas, eu não acho que tenha necessidade de fazer isso, porque vocês vão fazer várias peças. Então, é um detalhe, assim, quase imperceptível. Mas, nas peças grandes, é legal, tá? Ó, eu vim... Agora, eu vou vim com um pouquinho de aguinha, ó. E eu consigo alisar tudo isso aqui, deixar sem emenda, tá? Ó, esse pincel, gente, é muito legal. Tem artesã que não tem ainda, procurem na cidade de vocês. Comprem pelo site da Condor, porque eu fiquei sabendo que ele tá acabando. Mas, no site da Condor, tem pra vender, tá? Então, não fiquem desesperadas, não. É só entrar lá, que vocês conseguem comprar. Ó. Eu venho e eu giro ele e puxo. Pra ficar bem lisinho, tá? Ó. Agora, ficou molhadinho, porque eu passei um pouquinho de água. Passem menos água do que eu passei, tá, gente? É porque eu sou apavorada, então, já viu, né? Ó. É isso, tá? Então, só alisar. Agora, a gente vai fazer o focinho dele. O focinho é preto. É grande. Então, a gente vai pegar o preto. Vai medir aqui no rostinho, pra ver o tamanho. Gente, tem aulas que eu acho que eu tô falando um pouco baixo. Se ficar ruim o áudio, vocês me dêem o feedback pra mim poder falar um pouquinho mais alto, tá bom? Pra ficar uma aulinha com uma qualidade melhor, né? Porque já que a imagem não é tão boa assim, que é da webcam, aí vocês vão me dando um feedback aí. Ó, bolinha. Fiz um rolinho bem gordinho, tá? Bem gordinho mesmo. Cola natural. Se vocês tiverem dificuldade de achar onde que é o... Pra colocar, vocês vêm com o bolhador, ó. E faz uma pequena bolhada aqui. E colem o focinho. É até bom essa bolhada, que o focinho, ele encaixa certinho aqui e fica bem legal, tá? Ai, que lindo! Gente, eu amo Mickey e Minnie. Amo, amo. Vocês não têm noção de como eu amo. Ó, as bochechas... As bochechas... As orelhas... É... É legal elas estarem bem secas, tá? Porque aqui ficou até muito grande, porque vocês sabem que o biscuit, ele vai diminuir. E se eu colar agora a orelha, a minha orelha vai cair. Então, eu vou acabar perdendo a minha peça, tá? Ó, mas é isso, gente. Gente, eu não vou colar agora pra mim não perder a minha cabeça, tá? Porque eu tô amando essa cabeça. Inclusive, eu acho que é a cabeça mais bonita de Mickey que eu fiz até agora, hein? Verdade! Ó, pro olhinho, aí a gente vai usar a massinha branca. Ó, deixa eu pegar aqui um pouquinho. Se vocês quiserem vir e bolear o olhinho, vocês podem bolear. Eu não vou fazer isso, não. Só vou fazer o branquinho do olho. Então, eu faço dois rolinhos. Primeiro eu vou medir. É isso. Então, vamos lá, ó. Duas bolinhas. Vocês olham aí de acordo com o tamanho da cabeça de vocês. Ó, duas bolinhas mais ou menos igual. A gente vai fazer... Um rolinho mais compridinho. E vai vir colocar o olhinho. A minha massa tá bem molhadinha. Não precisa de cola. Olha que lindo. Então, ó. Rolinho. Eu coloco bem grudadinho ali embaixo, ó. Da bochecha. Assim, grudadinho eu falo perto, tá, gente? Não é em cima, não. Mas é perto. Ó, vem só acomodando agora. Dando uma apertadinha. E é isso. Vocês querem que eu ensine o lacinho? Acho que eu vou ensinar o lacinho, né? Porque aí vocês podem deixar a cabecinha como Mickey ou como Minnie. Eu vou ensinar o lacinho rosa, porque é a massa que eu tenho aqui agora, tá? É só pra ficar como um bônus da aula. Que aí vocês podem fazer a Minnie ou o Mickey. O lacinho da Minnie eu faço de uma maneira bem simples. Ele é bem gordinho. Então, eu pego a massa, faço uma bolinha, faço um rolinho bem gordo. Pra esse tamanho de cabeça, que é a bolinha de 40, ó. 3 centímetros o rolinho. Eu venho com o dedo no meio, gente, ó. E afino, tá? Fica assim. Aí, eu venho aqui e aperto. Pra ele ficar achatadinho. Nas laterais, eu dou uma apertadinha pra ele ficar mais gordinho. Dou uma beliscadinha nas quatro pontas. Mas bem pouca, porque o lacinho dela não é assim aqueles bem retinho. Ó. Com o dedo, eu venho aqui e faço isso, ó. No meio, tá vendo? Ó, marquei e marquei. Ó. Pra dar a sensação de tecidinho gostosinho, assim, tá? Então, eu venho com a estequinha de faca. Marco, assim, as nervurinhas do meio. Abro um pedacinho de massa rosa. Ó. Faço um rolinho. Achato na mão mesmo o rolinho. Pode deixar ele bem fininho, assim. Não tão grosso, tá? E eu venho aqui, ó, e abraço o meu laço. Tá? Ó. Vem e abraço aqui o laço. É isso, gente. Ó. Se vocês acharem a necessidade de marcar mais, você vai mexendo no lacinho, ó. Aqui eu afinei um pouquinho mais, dá uma beliscadinha. O biscuit é maravilhoso porque a gente consegue, às vezes, com um passar de dedo, uma coisinha que você faz, muda. Então, ó. Se for a mini, vocês coloquem o laço, o Mickey sem laço. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Apesar de ter derrubado a câmera de novo. E eu não vou colocar a minha orelha porque senão ela vai... Nossa, agora tá péssima a imagem, não dá nem pra ver o olho. Ela vai despencar e eu vou perder a minha cabeça, tá? A pintura do olho, gente, ó. Quando o meu Mickey tiver sequinho e eu vou fazer por partes, aí eu ensino vocês também, mas não tem segredo, eu faço uma bolinha preta e com a canetinha, os cílios e a sobrancelha. Tá bom? Então, é isso. Com essa cabeça vocês conseguem fazer a mini, fazer o Mickey. Percebam que esse Mickey tá diferente porque ele tá em estilo bebê. Ó que lindo. Quando você faz a bochecha menorzinha, ele fica mais baby. Quando você faz maior, fica mais Mickey. Adulto. Não sei se o Mickey é adulto. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um like aí pra mim. Se inscrevam no meu canal, que sempre vai ter muitas e muitas aulinhas bem bacanas pra vocês. Beijinhos criativos e tchau, tchau!